Fala aí, fala aí, fala aí galera Olha o seu nome mesmo Homem do Ovo Caes Sardinha Caes Sardinha é o nome do Ovo Homem do Ovo né É, tá Pera aí o... Filma não Filma? 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 Zé tá aí É o nosso amigo é Tá com um cara desconfiado né mano Tá com um cara desconfiado Ele não quer ser fumado não Filma ele Filma não Filma ele tem que comer o truque É o nosso pô Entendeu? Olha o nosso amigo aí Olha os amigos aí, entendeu? Pode dar uma, pode dar uma Isso As mulheres e as pessoas vão te conhecer, entendeu? Beleza Quem que está ali você daí? Vazio Hã? Vazio, está vazio Você pode dividir para nós aí? Está vazio Vocês ficaram ali? Ah, mas está tudo bem encaixado aí Aguardado Aguardado, beleza Olha aí o Isaac aí Tá comendo sua dica aí Olha essa mulher para vir comer Está me concentrando cara Vamos, vamos comer agora Um pão aí Esse é meu café Meu café Entendeu? Tem dica cara É mais importante do meu dia É mais de graça É bom Esse sabor diferente É verdade Então aí gente aí Vira para a mesa Vou fechar Vou fechar Pode fechar Pode fechar Olha aí É isso Coloca na canjinha Aê Sardinha Aê Sardinha O seu nome é Sardinha, não é tu né? É Hã? Sardinha 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 É coisa que as pessoas comem Não É Sardinha Vai ser mais de Sardinha Valeu Caio Valeu Caio Caio É bom fazer esse vídeo com você aí Viu? A galera toda é da recepção Que o Sardinha vai te ver aí Beleza? Quem não conhecer Caio agora Vai conhecer Caio agora Viu? Esse é o Caio Sardinha Esse é o nosso Caio Valeu gente Sardinha Beleza